Por muitas vezes nos sentimos perdidos e sozinhos, como se o mundo inteiro tivesse nos abandonado. Mas é preciso acreditar que existe uma força maior. Força essa que nos sustenta, que fala ao nosso coração. Basta cada um de nós acreditar. Só assim poderemos ouvir a voz de um Deus que fala de amigo para amigo. Aplausos 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 Diz pra mim, por que anda tão calado e triste? Diz pra mim, por que vive tão sozinho e ainda existe? Tanta dor Pense bem, essa droga não vai te tirar da solidão. Se afastar de mim, só vai trazer pro teu coração. Tanta dor Essa dor Olha ao redor Destruição Medo, tristeza, incertezas Tenta Tanta gente sem amor no coração Sonhos se vão Nada além Bem Decepções Decepções Que nos levam A um caminho de ilusões A uma estrada que nos afasta do bem Por que você quer destruir a vida? Por que você quer destruir a vida? Esta não é a saída Se eu te amo e sempre vou te amar Pra que viver sozinho nesta solidão Por uma grade no teu coração Vem do meu amor Que toda tua dor vou curar Diz pra mim Por que anda tão calado e triste? Por que você quer destruir a vida? Esta não é a saída Esta não é a saída Se eu te amo e sempre vou te amar Pra que viver sozinho nesta solidão Por uma grade no teu coração Vem pro meu amor Que toda tua dor vou curar Por que você quer destruir a vida? Por que você quer destruir a vida? Esta não é a saída Se eu te amo e sempre vou te amar Pra que viver sozinho nesta solidão Por que você quer destruir a vida? 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 Se eu te amo e sempre vou te amar Obrigado.